Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra quem tá me visitando hoje pela primeira vez, meu nome é Lau Gisea, aqui do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. E hoje eu trato pra vocês a economia doméstica, isso mesmo gente, esse sabão aqui, lindo, maravilhoso, um sabão muito potente, muito econômico e muito lucrativo. Gente, um sabão ótimo pra sua renda extra, um sabão ótimo pra você fazer e economizar na sua casa. Esse sabão é tudo de bom, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha os vídeos pra que chegue mais vídeo pra mais pessoas que precisam de uma rendinha extra. Então, vamos parar de conversa e bora pra essa receita muito top, maravilhosa. Bora lá? Mais uma vez aqui com vocês, pra gente fazer um sabão com 2 litros de óleo, mais uma receita com 2 litros de óleo, tá gente? Muita gente gosta de receita com 2 litros de óleo, então por isso que eu sempre trago pra vocês. Essa receita é 2 litros de óleo lá, o óleo tá morno? Não, gente, mas poderia tá. Não tem problema se você quiser amornar seu óleo. E se tiver gordura animal, também pode, tá gente? Se você quiser colocar um óleo que tenha gordura animal misturada, é até bom porque dá mais consistência no seu sabão. Quer dizer pra vocês que eu tô muito feliz hoje, tá gente? Porque tanto que eu vou fazer a receita com 2 litros de óleo, tanto feliz que eu fiquei. Eu tava sem óleo, pensando em comprar óleo novo pra fazer receita. E o óleo tá 7 reais aqui na promoção, aqui perto de casa, gente. E eu tava sem óleo mesmo, querendo fazer bastante receita pra vocês dessa semana com óleo. E não tinha uma gota de óleo. Já tinha alguns dias que eu tava sem óleo aqui em casa. Aí a minha filha ligou pra mim, uma vizinha dela doou um óleo. Diz que o óleo não ia vender e nem queria trocar por sabão não. A não ser que eu quisesse dar um sabão pra ela. Mas ela tava me doando o óleo. E ela é cliente da minha filha, ela já comprou sabão lá da minha filha. Que ela tava juntando pra fazer uma receita, um sabão, e desistiu. Não ia fazer mais o sabão. Aí, problema de saúde dela lá. Aí, não ia fazer mais o sabão, ia me doar o óleo. Gente, eu fui pensando que era assim, 2 litros, 3 litros, né? Ela me doou 12 litros desse óleo aqui, gente. 12 litros. Ainda tem uma garrafa ali de 3 litros, bem clarinho, mais clarinho do que esse. Eu amei, gente. Olha só. O óleo bem limpinho. Quando eu cheguei, eu coei ele mais, né? Dei uma coadinha. Mas tá lindo. Muita gente me pede receita com água sanitária. Lá, ou por que você não coloca água sanitária nas suas receitas? Gente, a água sanitária, realmente eu não sou muito fã da água sanitária, né? Mas não é que o sabão fique de mau qualidade, não. Porque tem gente que fala que tem que botar água sanitária pra tirar ranço do sabão. Gente, água sanitária não tira completamente aquele ranço do sabão de óleo. Óleo é óleo, né? Então, é isso mesmo. Mas hoje eu vou trazer com 100 ml de água sanitária, tá? 2 litros de óleo, 100 ml de água sanitária. Podendo chegar até 150. Eu não faço muito com água sanitária, gente, porque eu sou alérgica à água sanitária. Eu tenho uma alergia à água sanitária. Então, eu não sou muito fã de estar usando esse produto, né? Sabendo que eu tô fazendo ele, a minha sinusite ataca, eu sinto ânsia de vômito. A água sanitária é um produto que me faz mal, entendeu? Então, por isso que eu evito usar ela. Eu uso mais o alvejante sem o cloro. Porque o que me faz mal é o cloro, tá, gente? Então, eu uso mais o alvejante sem cloro, que não me faz mal. Porque é até um cheirinho bom e não me ataca em nada, tá? Mas essa aqui, que eu usei aqui, é água sanitária mesmo, tá? Então, aqui tem 100 ml de água sanitária. Agora, a gente vai colocar aqui mais... Vamos colocar agora aqui. Sempre que você usar na receita uma água sanitária, gente, você sempre coloca o açúcar também, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco colheres de açúcar. Por quê? Porque o açúcar junto com a água sanitária neutraliza aquele, o alvejante dele, tá? Porque o cloro, né, a água sanitária com cloro, ela desbota a roupa. Vocês sabem disso, né? Se você botar uma roupa colorida e se você colocar o açúcar, ela não desbota, tá, gente? Além dela não desbotar, ela até tira mofo de roupas, tá? Eu sempre digo isso pra vocês nas minhas receitas. Sempre explico, porque sempre tá chegando gente nova, né? E não sabe desse benefício da água sanitária. Tanto que quando eu coloco o açúcar até junto com a água sanitária, até animiza aquele cheiro, a minha dor de cabeça, né? Porque ele neutraliza. Olha, gente. Aqui eu tenho uma colher de sova bem cheia, tá? Duas colheres de sova bem cheias de bicarbonato. Quanto é que dá em grama? Gente, eu já disse a vocês que não ia pesar mais, não ia dizer que duas colheres dá 100 gramas. Apesar que eu sei que aqui duas colheres bem cheias, do jeito que eu coloquei, dá aproximadamente 80 a 100 gramas de bicarbonato. Porque esse bicarbonato meu aqui, ele veio bem úmido, bem grosso. Então, eu compro na Shopping de quilo. E olha como é que ele veio. Tem bicarbonato que se eu fizer assim, ele não fica desse jeito. Ele fica, ele é bem fininho, bem fininho mesmo. Então, não vai dar nunca a mesma medida. Então, eu digo assim pra vocês, coloco duas colheres. Se o seu bicarbonato for desse fininho que eu tô falando, você coloca três colheres. E não posso deixar de colocar de jeito nenhum, tá, gente? O meu sal, tá? Que é duas colheres também. Não deixo de jeito nenhum, descarto o sal da minha receita de hipótese nenhuma, tá, gente? Lá eu posso colocar um vinagre, uma amônia. Não, gente. Amônia, vinagre. Você não pode misturar aqui nessa receita, tá? Porque tem água sanitária. Não misture nunca vinagre nem amônia junto com a água sanitária. Nunca, tá, gente? Por quê? Pois eu faço isso e não passo mal. Eu faço isso e meu sabão fica maravilhoso. Gente, graças a Deus por isso, tá? Mas é uma combinação... Não é uma combinação perfeita, tá? É uma combinação perigosa. Então, a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Aqui eu tenho 150ml de detergente. Tá parecendo aquele de supermercado, mas não é, gente. Esse aqui é o detergente que eu trouxe agora por último no canal, tá? Acho que é o último. Eu trouxe o meu detergentezinho de... Neutro, né? Posso dizer assim. Meu detergente neutro. Meu detergente de vinagre. Mas aqui já é um detergente, tá, gente? Aqui já não faz mal, porque aqui já é caseiro. Já é um sabão caseiro, tá? Não vai fazer mal junto com a nossa água sanitária, que eu já até coloquei o açúcar junto com ela. Aqui não vai fazer mal. Agora, se eu pegar o vinagre e colocar aqui, não combina, tá? É muito bom esclarecer sempre isso pra vocês. Aqui, gente, eu tenho 280 gramas de soda, com a porcentagem de 96,99 em escamas, aonde eu dissolvi em 400ml de água em temperatura ambiente. Se for soda líquida, é 400ml de soda líquida dispensa a água. Se for a soda 70%, é 360 gramas de soda dissolvida em 400ml de água, ok? Vamos colocar a máscara. Essa receita não é uma receita complicada, é uma receita fácil. E muito potente, tá, gente? Bem potente mesmo. Você pode bater esse sabão no mix, na batedeira, no liquidificador, e até mesmo na mão. Quanto tempo batendo ele na mão, gente? Aí eu não posso dizer pra vocês, isso depende muito da qualidade do seu olho, tá? É a mesma coisa quando perguntam pra mim, Lau, quanto tempo pra cortar o sabão? Ah, gente, isso aí depende também da qualidade do seu olho. Eu corto meu sabão quando eu vejo que ele tá duro, né? E dá pra cortar, eu corto. Então, eu não vou dizer pra vocês, daqui a seis horas você corta o seu sabão. Não. Aperta ele, tá durinho, vocês vão lá e cortam, ok? Agora vamos dar uma batidinha nele aqui no mix, pra vocês verem como é rapidinho no mix. Então, bora lá. Aperta ele, tá durinho, tá durinho. Gente, olha aqui. Eu bati até um pouquinho, tá, gente? Eu acho que eu bati uns quatro minutos. Eu não marquei, mas eu acreditei que tenha sido uns quatro minutos no mix. Isso é sinal, gente, que o sabão, o óleo não tem gordura animal, tá? Eu tava aqui batendo o sabão e lembrando, né, que eu falei pra vocês que esse sabão aqui, esse teto, gente, aqui foi o vinagre. Muita gente vai dizer, e você acabou de dizer? Gente, aqui ele já tem um tempo de cura dele, tá? Esse sabão ficou com um pH maravilhoso, tanto que ele é pra um detergente, né? Então, depois disso, depois que os ingredientes se misturam, é só pra potencializar o meu sabão. É igual aqui, tá, gente? Eu coloquei água sanitária nele, né? Coloquei o açúcar. Depois que ele vira sabão aqui, ah, mas esse sabão tem água sanitária, eu não vou poder ralar ele depois e colocar um vinagre pra fazer um sabão líquido. Aí vocês podem fazer isso tranquilamente, tá, gente? Porque aqui é sabão já, tá? Todos os ingredientes já virou sabão. Então, é isso que eu quero dizer. O que eu não sou a favor, tá? Eu não concordo, mas também não sou contra quem usa, tá? Cada um que coloque sua saúde, né? Cuida da sua saúde, né? Eu não vou sair cuidando da saúde de cada um, né? Mas faço pra vocês o que eu conheço, tá? Que não pode ir pronto. Aqui, gente, é sabão ralado, tá? Isso aqui é opcional. Não precisa vocês comprar um sabão e ralar. Eu não comprei o meu. O meu é caseiro. Esse final de semana, gente, eu ralei sabão, né? Aliás, eu já tinha sabão ralado aqui. Eu só fiz passar ele na peneira. Aí sobra esses aqui, tá? Aí lá, então eu não vou fazer não. Até aqui tava maravilhoso. Só que agora eu não tenho esse sabão pra fazer isso. Gente, eu já deixo esses grosseiros assim justamente pra misturar no meu sabão caseiro. Porque aqui eu não perco nada. Vocês estão vendo que eu não perco nada? Eu podia pegar esse pedaço aqui e descartar ele. Não. Se você tem esse pedaço, você ralou sabão, fez sabão em pó e sobrou isso aqui, vocês podem colocar no tanquinho, tá, gente? Vocês podem usar ele, colocar ele no tanquinho ou até mesmo vocês podem colocar ele no seu próximo sabão, tá? Reaproveitando, tá? Pra não perder nada, tá, gente? Olha só que lindeza, tá? Aí fica aquele sabão tipo sabão pintadinho, né? Que vocês já conhecem. Então, fica assim. Olha só que lindeza, que lindeza, que lindeza. Ó, pronto. Aqui acabou a receita, tá? Vamos só colocar na forma. Hoje eu tô usando essa forminha aqui, gente. Essa forminha tem três litros, tá? Eu tenho até a outra ali, mas ela tá tão cheia de coisa que eu até desisti de desvaziar ela. E como faz tempo que eu não uso essa, a gente vai usando o que a gente tem, né? Olha aqui. Tá? Ó. Também coube legal. Vai ficar uns barrão também muito bom, muito bonito. E tá aqui o sabão, tá, gente? Assim que ele estiver durinho, eu volto. Batear ele da forma junto com vocês, pra gente fazer o teste da espuma e pra gente pesar também essa maravilha de receita, tá? Eu só não prometo de cortar, né, junto com vocês. Como eu nunca prometo sabão de óleo. Porque sabão de óleo, gente, depois que ele endurece, fica difícil pra depois a gente cortar, né? Então, tá aqui, ó. Lá, eu só vou bater ele na mão, é quantos minutos? Até chegar essa consistência que vocês viram agora, eu vou colocar na forma, tá? Então, fica aí que eu volto já. E, gente, voltando hoje, né, com vocês, pra gente tirar aqui o nosso sabão da forma. Deixa eu tirar ele aqui, pra vocês. Olha aqui. Gente, muitas pessoas estão falando pra mim lá, eu tô fazendo meu sabão, ele não tá endurecendo. Gente, se sua região tiver fria, é normal que ele demore mais um pouco a endurecer, tá? Gente, meu sabão ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Esse... Deu uma pregadinha de nada, né? Mas esse... Esse... Essas sobrinhas de sabão, gente, dá uma diferença no nosso sabão, fica muito lindo. Ó. Super duro, tá, gente? Muito duro mesmo. Olha que lindeza. Super potente esse sabão ficou. Gente, ficou muito top. Olha só. Olha o barrão desse sabão. Esse sabão, o tempo de cura dele é de três semanas, tá, gente? Como qualquer outro sabão caseiro, o tempo de cura do seu sabão também é de três semanas. Olha só que lindeza de sabão, gente. Muita rentabilidade, viu? Você fazer tudo isso de sabão com apenas dois litros de óleo, é muito sabão, gente. Olha que coisa mais linda desse universo. É muita coisa linda. Vamos fazer aqui o teste da espuma. Olha só. Isso aqui tudo. Vamos fazer, então, o teste da espuma disso aqui tudo. Então, bora lá. Lembrando a vocês, gente, que a minha água aqui não tem nada, tá? Deixa eu trazer aqui. Minha água aqui não tem nada. Minha bugi aqui não tem nada. Eu não vou perder essas raspinhas aqui, tá, gente? Não vou molhar meu sabão. Até porque não tem essa necessidade. Já que ele veio daqui, né? Então, tá aqui. Ó. Vamos colocar água aqui. Vou mostrar pra vocês que ele espuma bastante, né, gente? Eu tenho certeza que quem é saboeira já sabe que isso aqui não nos decepciona, né? Olha só. Sabão tudo de bom, gente. Sabão de óleo é um sabão muito vendido. É um sabão muito comercializado. É um sabão muito bem aceito, né? É um sabão muito tudo de top mesmo. O segredo do sabão de óleo é só o clima, gente. Se o seu clima na sua região tá úmida, tá chovendo muito ou é frio, ele demora um pouco mais endurecer. Mas ele endurece como qualquer outro sabão, tá? A prova disso é o meu sabão que tá aqui, né? Olha só. Quanta lindeza, quanta espuma, quanta qualidade e rentabilidade. Então, se você quer fazer essa receita, faz aí, deixa nos comentários. Um beijo. Você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, tá, gente? Não perde nenhuma notificação, ativa o sininho, então. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E muito obrigada por me assistir até aqui o final. Tchau! 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 Tchau.